Agora é a hora pra tu garantir o teu novo manto tricolor. Clica aqui no primeiro link da descrição. Vamos para a segunda pauta do programa, que é sobre Alex Teixeira. Fábio, tu sabe que a mais fanática tá sedenta por notícia do Alex Teixeira. E tem um monte de coisa sendo falada aí do Alex Teixeira, né? Mas me dá as tuas informações. Eu quero as informações da gata, da fatilha. Vai daí, Fábio. Ontem eu tava meio off, né? Como você sabe. Mas eu peguei de relance, acho que tu passou no grupo da rádio, né? Uma situação em que o empresário, o Júnior Mendonça, falava que ele tentaria fechar algum negócio com o Alex Teixeira. Peraí, peraí, peraí. O mesmo do Douglas Costa? Exatamente. Essa informação até acabou dando um pouquinho de esperanças ao torcedor. Mas a gente até viu uma declaração do empresário a respeito de tentar fechar o negócio nas próximas duas semanas com algum outro clube. Senão eles voltariam as atenções ao gremio. A partir disso, eu fui conversar com dirigentes gremistas pra saber qual que é o posicionamento do clube frente a isso. Se realmente existem essas conversas ou não. E o que o clube acha de esperar duas semanas ou até um pouco mais pra daí sim ter a atenção do jogador. E é o seguinte, passarinho. Um deles me falou que não tem absolutamente nada, não tem conversas, que o patamar financeiro que o Alex Teixeira exigiria tá fora da alçada do Grêmio, até porque já investimos no Douglas Costa e mais um investimento deste nível não seria possível no momento. E o outro, passarinho, falou que qualquer conversa que envolva o Grêmio e Alex Teixeira em um acerto próximo é boataria. E que o Grêmio não esperaria duas semanas ou três até o atleta se decidir, porque o Grêmio não é pneu estepe. Que frase, hein? Que autoestima, hein? Que frase histórica da fonte da Fábio. É verdade, é verdade. E errado não está. Errado não está, né? Mas o Alex Teixeira é um bom jogador, eu acho que o Grêmio tem que analisar bem essa situação, porque eu acho um jogador interessante, um jogador que agregaria o sistema de jogo do Grêmio, até lembrando no Vasco, na época do Vasco dele, mas já faz dez anos dessa época do Vasco dele, ele era um jogador muito criativo, ele poderia jogar como o meio armador da equipe, ele tinha essa qualidade, ele tinha esses predicados, esses valores, e é meio que uma peça que a gente sabe que a gente carece no momento. Porque a gente sempre fica na expectativa do GPR, que a gente sabe que tem talento, mas não tem consistência, regularidade. E em muitos momentos a gente está aí, quem é que vai armar essa equipe do Grêmio? Quem vai ser o camisa dessas da equipe do Grêmio? A gente tem muita essa insegurança, né? O Alex Teixeira poderia ser um cara para vir, infardar, como esse meio é mais centralizador das jogadas gremistas, né? Então eu veria com bons olhos uma negociação do Alex Teixeira, mas segundo a fonte da FAB, segundo as informações que a FAB colheu, não tem história nenhuma com o Alex Teixeira. Lembrando que na semana passada, né Radinha, eu havia trazido uma informação de que o jogador tinha o interesse de atuar na Europa, mas que algumas, isso cara, a gente deu no papo o Pachola da semana passada aqui, que algumas lideranças do vestiário gremista estavam tentando convencer o Alex Teixeira a atuar no Grêmio, né? A diminuir até a pedida para atuar no Grêmio. É, cara, inclusive, meu, ontem, isso aí até ficou meio escancarado, entre aspas, né? Depende do que a galera interpretar, mas na minha opinião ficou escancarado ontem que o Rafinha, numa postagem do Instagram, comentou, aí Alex, fala comigo aí, não sei o que, tipo no privado, assim, né? Então, cara, eu acredito que role sim, que role algumas lideranças do Grêmio querendo, e quem não quer, né? O Alex Teixeira é um grande jogador. Agora, enfim. Aí o Volnei Oliveira, que coloca que sou mais o Claudinho, nem me fala nesse nome, Volnei, que é meu sonho de consumo, Claudinho. Ah, Claudinho do Bragantino, e o pacote para o Bragantino, nada. Eu tenho um pacote aqui em Bragantino, eu coloco alguns jogadores aqui numa negociação pelo Claudinho, hein? Passa até em relação ao Camisa 10, né, que teve muito essa informação de que o Grêmio estaria atrás de um Camisa 10. Eu conversei com um dirigente nessa tarde, e ele me falou que, no momento, eles estão esperando pelo GPR. Hum, entendi. Bom, então tá, né, rapaziada? Essa é a questão aí, envolvendo... E tu tá esperando o GPR também, Passarinho? A gente tá esperando há um tempo já, né, Rafa? A gente tá esperando faz um tempinho o GPR. Estamos esperando há algum tempo. Mas é que, cara, o Jean-Pierre é uma convicção do Thiago Nunes também, né? É, até. Por terem trabalhado juntos, por terem, né, enfim, na categoria de base, eles se conhecerem bem. Então acaba sendo uma convicção. A gente sabe do talento e do potencial do Jean-Pierre, né? O que falta é consistência, regularidade, e até alguns momentos, né, falta mais determinação, falta mais intensidade no jogo do Jean-Pierre. Como, por exemplo, no último domingo ele entrou e melhorou o time do Grêmio. Deu pra ver que ele agregou qualidade ao meio-campo do Grêmio, que tava o meio-campo perdido muito pela peça do Lucas Silva, que, convenhamos, não tá dando liga, não tá dando certo nesse meio-campo do Grêmio. O Jean-Pierre entra, muda a cara do meio-campo, só que aí tu vê, ele fica muito ali pelo lado esquerdo, sem se movimentar, esperando a bola no pé. E quando recebe a bola, quer sempre dar um tapa diferente. Falta um pouquinho mais de intensidade e de movimentação do Jean-Pierre no meio-campo gremista. Talento, qualidade, praticados ele tem. O que falta é consistência e intensidade. Muito bem, gurizada, 8 horas da noite, mais 36 minutos, é o nosso Papão Pachola. E hoje cheio de informações, daqui a pouquinho, inclusive, gurizada, a gente vai falar sobre a notícia de última hora e também informação sobre Ferreira. E, meu, essa notícia de última hora, ela vai atualizando, tá? Ela vai, de última hora, ela tá de últimos minutos, porque a cada momento saem novas informações. Fala mais fanática! Curtiu o corte do Papo Pachola? Aqui é diversão, entretenimento, papo sério, informação. Mas sabe o que falta? O teu like. Aliás, falta teu like e tua inscrição. Então te inscreve no nosso canal, deixa teu like e comenta na elegância aí, por favor. Agora é a hora pra tu garantir o teu novo manto tricolor. Clica aqui no primeiro link da descrição.